Música Programa Sabores da Terra Oferecimento Guaboa, Fonte Águas de Santa Bárbara Entre as melhores do mundo Música 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 Pessoal, estamos de volta no terceiro Último bloco do programa Sabores da Terra O bloco mais importante, né, Guta? E o melhor. Pessoal, vocês vão ver a imagem Do nosso, do que nós montamos o nosso Yakisoba. Ele está Finalizado, né, Guta? Finalizado. Nós cozinhamos o macarrão por cerca de 5 a 6 minutos, conforme a minha embalagem. Coisa rápida. Coisa rápida. Vamos lá, Guta? Vamos. Hora da verdade? Vou servir você, então. Então me sirva. Tá? Bonito, colorido. Saudável, né, Guta? Sim. É um prato extremamente... Tem gente aqui hoje no estúdio que vai gostar, né? Domingão. Fazer um Yakisoba, hein, Guta? Pra mim tá bom. Família. Vamos lá? Agora para mim. Pessoal, existem algumas... O nosso molho ficou bem... Ele ficou bem grossinho, que a gente deixou ele cozinhando em fogo baixo, bem... Né, Guta? Mas tem várias... Técnicas. Técnicas pra engrossar o molho. A dona de casa vai saber aí, né? Vamos lá? Hora da verdade, Maria Augusta? Hora da verdade. Então vamos lá. Música O sol tá maravilhoso. Vocês viram que a gente não colocou sal e realmente tá perfeito, né? Não precisa de sal, hein, gente? Foi só o sal do shoyu. Então, pessoal, tome cuidado se for fazer em casa, né? Guta, parabéns. Você cozinha bem, viu, Guta? Eu acho. Eu acho. Pessoal? Pessoal, beijo pra vocês. Estamos finalizando mais o programa Sabores da Terra. Façam em casa. Ficou maravilhoso. Não percam a sua oportunidade, né, Guta? Com certeza. Pessoal, beijo e até o próximo programa. Tchau, tchau. Programa Sabores da Terra. Oferecimento. Gua Boa. Fonte Águas de Santa Bárbara. Entre as melhores do mundo. Música Fonte Águas de Santa Bárbara. Fonte Águas de Santa Bárbara. Fonte Águas de Santa Bárbara. Obrigado.